Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar a opção de sincronização de contatos lá dentro do Twitter Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jota Techphone Bom, vou estar vindo até o Twitter aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou apertar na minha foto de perfil que fica do lado superior esquerdo do Electra Vem em configurações e privacidade, após isso aperta onde tem privacidade e segurança e dentro dessa opção você vai estar procurando pela opção que terá aqui visibilidade e contatos Aperta em cima, logo após isso vai aparecer contatos, sincronização de contatos do catálogo de endereço Você desativa essa opção e quando estiver em branco, não estiver mais em azul, já foi desativada a opção de sincronização de contatos dentro da sua conta do Twitter É muito simples de estar realizando essa configuração e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família Jota Techphone Tchau Tchau